Saiu uma nova tierlist no servidor chinês e assim, obviamente uma tierlist é baseada em algum criador de conteúdo da China e eu vou comentar a respeito e também vamos falar sobre a mudança do meta, como o meta ele está mudando aos poucos estão sumindo os atacantes de alvo único e está sempre aí favorecendo os atacantes de múltiplos alvos então na medida que eu for comentando sobre essa tierlist eu vou ponderar essa parte também de como meta está diferente de 2019, 2020 até mesmo 2021 sejam todos bem-vindos a mais um canal do NEM e de Sunset Awaker, então bora lá, vamos conferir essa tierlist mas antes não esqueça da miséria aí de deixar o seu like aqui no vídeo, pô não custa nada, dá aquela moralzinha aí pro NEM pra ajudar aí o canal a crescer, beleza? Esse vídeo ser mais divulgado pra mais pessoas e assim, eu crescendo ainda mais, mais jogadores aí conhecendo o canal, beleza? Então essa aí é a tierlist que saiu, vamos comentando aqui, sempre por baixo, né? No caso aqui, eles tiraram aqui o Kiki, Luna, que são estratégicos e também o Defteros, né? Aqui, eu acredito que ele vai entrar nessa T2 aqui da tierlist, beleza? A minha expectativa, ele pode ser até talvez um T1, é que eles gostam de pôr T2 e meio e tal, mas pra mim é T2 e T2 e meio é quase a mesma coisa, tá? Mas enfim, é que eles querem colocar mais tieros aí Mas o Defteros é um personagem que parece ser bem interessante, mesmo apresentando um tanto de defeito dele pra vocês, alguns, na verdade, a gente como calterar ele Eu ainda acho que ele vai ser um dos top 7 aí, atacantes, a partir daqui, o quê? Umas 6 semanas, 7 semanas que ele deve chegar no servidor global, beleza? Então vamos falar pelo T3 dele, que são os personagens assim, que aparecem no meta, mas não com muita frequência, bem oportuno, né? Comparado, baseando no chinês e no global, John Gold, não faz sentido O John Gold, vamos começar aqui, deixa eu só ver onde tá o Gestalt aqui, gente Não tem o Gestalt aqui, e tipo, o Gestalt dos atacantes hitkill, né? De iniciar a luta, Gestalt é o melhor, temos a Yoro, Xion e Gestalt como atacantes hitkill aí, com combos de Yish O Shion não faz sentido, nem deveria estar aqui O Iki Divino, ele aparece bem peculiar, né? Porque o problema do Iki Divino é você querer montar comp com ele, que você faz umas comps toda exótica E por isso que ele aparece às vezes, tá? Ele é um personagem perigoso, se usar, mas quando funciona, funciona bem legal O Xion Divino não O Xion Divino, não, o Xion Divino, até quando ele tá aqui no T3, ele aparece aí às vezes com o Miro Divino Tipo, o Miro Divino nem deveria estar aqui O Miro Divino, ele aparece menos do que o Xion Divino, pra falar a verdade O Xion Divino combina muito com o Shiryu Divino também Normalmente, se tem Xion Divino, ou é porque o Xion Sapuri foi banido Ou porque tem o Miro Divino e o Shiryu Divino, tá? É um combo bem forte Filando isso, o Xion Divino não aparece Sorento, tá aparecendo bem mais, por causa da Bandinha Bandinha tá muito top aqui Sega Maligno, aquele Coringa, às vezes aparece pra mitar ou passar vergonha Sega James, vira e mexe, tem um jogador outro que ainda tenta jogar com o Sega James Ainda mais que a Juni tá... parece muito, né? Galera, até falo assim, na live do NEM, na última live que eu fiz de ontem Tá lá no... no main live, se vocês quiserem ver, duas horas pra eu fechar aí o ranking da temporada, né? Falam assim, nossa, mas aparece muito Juni na live E é por causa disso, o Sacred James é muito forte contra a Juni O Ser Divino, nunca nem vi, né? Não sei por que ele tá aqui O Sacred James, ele aparece até mais, eu poderia até subir de tiro aqui Giganto, ó... não cola também Giganto não aparece, é muito meme O Death Tool, ele é um personagem bom, menos prezado pela comunidade Eu vejo que os jogadores têm um certo preconceito Contra o Death Tool, ainda não entendo o porquê Tem um problema do Thanatos, mas dependendo da situação Dá pra jogar com ele, o controle dele é muito bom Desacelera os inimigos, eu tô usando ele com um cheiro divino que fica fantástico também Ishi, tá aqui no T3, realmente o combi de Ishi sumiu E ele vai sumir com o lançamento do Death Theros Ainda mais com aquele buff que eu apresentei ontem pra vocês No vídeo, especulando aí como que o Death Theros vai ficar top Amanhã, se chegar o buff do Death Theros, eu vou trazer gameplay Ixi, tá com os dias contados, só vai usar quem não tem Death Theros mesmo E GM, ele até aparece Tá, aparece menos do que o Sorrento Por causa da bandinha, né, o Sorrento aparece mais Mas o GM, ele até que aparece bem No caso, né, se tinha list aqui no T3, tá? Agora indo pro T2,5, aí a gente já vê umas discrepantes aqui O Shura Sapuri, ele não aparece tanto assim nem quanto nos chineses E nem no global, no chinês é pior ainda Porque teve aquela saga de tentar trazer vídeos de card, né Antecipado pra vocês, quando chegar no global Não consegui Às vezes encontrava, sei lá, em 30 gameplays Um ou dois Shuras Então, não acho que ele tá no T2,5, tá? Até ser maligno Até, sei lá, um Kain aparecia muito Mas eu já não vejo muito sentido E olha que eu olho no servidor 1, tá? Quando eu procuro gameplay pra vocês Poseidon, parece sim Poseidon, que é de acordo com o método chinês Que é somente personagem de tanque Eles não gostam de utilizar builds de papel Exceto salvo algumas Umas aí, tipo, o Orfeu Que é o personagem de papel O Defteros Que vai entrar nesses personagens de papéis também, tá? O Lune Ele tá aparecendo Ele sempre apareceu, né? Uma vez ou outra O Lune é um personagem bem legal E ele tende a aparecer mais ainda Agora com a comp do... Como é que fala? Ele como counter, né? De formação de gelo Ele como counter de Hypnos Pra ficar tirando pesadelo também E deixar alguns personagens jogar Então o Lune ele tá aparecendo mais pra anti-meta, né? Pesadelo E também contra congelamento Que é muito forte Milo Divino, como já citei Ele deveria cair Já que a maioria das vezes ele joga com o Chum Divino Então não faz muito sentido Milo tá na frente do Chum Divino Sendo que o Chum Divino aparece mais Dragão Marinho Ele às vezes aparece Tipo assim No global Ele dá umas flopadas Principalmente por causa do Abaf Temos também Artemis Que dá uma flopada um pouquinho nas energias e tal Mas até que dá pra aparecer O problema da formação de ângulo de ouro É que é uma build muito papel Não tem muita defesa Você não consegue colocar muita defesa na build Se você não consegue Explodir o inimigo O inimigo vai pra cima de você Rebentando Que você Possivelmente não vai ter Talvez energia pra cura Talvez uma redução de dano Não seria tão interessante Porque pra gente tirar O dano aqui do triângulo Então é complexo, né? Borboletão Também não vejo muito sentido ele aqui Como assim o borboletão Atrás do Shijime e do Hags, cara? Não tem condições O borboletão é um dos melhores atacantes Mais fácil aqui do jogo, né? Cara, você vê Mas a área chica e o borboletão no seu servidor Né? Embora o área chica exclusivo de banner É mais difícil O acesso dele, né? Mas enfim O borboletão ele parece Muito, muito mais Ele tem um probleminha contra a June Mas quando não tem June Ele tem até uma brilhada Uma meta bem favorável Com curandeiros Embora no chinês Eles não usam tanto curandeiro Igual é no global Eu tô baseando no meu servidor Que é o A1 também, tá galera? Tudo que eu falo aqui Vocês podem ver nas minhas lives Que ficam salvas aí No YouTube Que é com base no que eu vejo Nas lives Porque praticamente só joga em live E o restante é só 3 diários Não faço 2 horas de PVP Sem estar em live Então é isso Então o Mew Ele deveria sim subir É muito melhor O Shijima descer O Shijima tá parecendo mais Tentando que alterar o Sukiyo Mas eu não acho Que é uma das melhores propostas Pra falar a verdade O Hags não Ele teve aquele hype Quando lançou a Persephone Mas não ficou Só foi aquele time É legal o Hags Mas o Persephone Mas é muito lento ainda O Hags ainda é um personagem muito lento O Camus Sempre Ponderando aqui Os dois ao mesmo tempo Mas o Camus Divino Tem que estar na frente No Tier List Camus sim Eu acho que ele é um bom personagem Interessante Aparece bem no meta Afrodite Ele voltou A aparecer mais Por causa da Sasha A Sasha tá com um combo muito forte Com Afrodite Yoga Dourado Que tá aqui também Tá com um combo muito forte Com Sasha, Yoga E Afrodite Então Afrodite realmente Ele deu uma subida Ele deveria estar aqui Por exemplo No T1 e meia Ele parece mais que Araashiki Por exemplo Porque temos Tanto a build de Tapinha Temos também A build de Sasha Que é uma build Bem meta E o Afrodite É uma ótima opção Com Sasha Então Todos os personagens Que jogam bem com Sasha Tendem a subir Na Tier Que no caso Não é o caso do Radamanks Radamanks Ele não deveria estar aqui Ele é um personagem perigoso Mas é muito fraco Contra Shun O Albafika Prejudica ele Demais Ontem mesmo Tá bem recente Na minha memória O Radamanks Ele rebentou Eu no primeiro ataque dele Depois Como ele acertou O Albafika O dano dele Já ficou flopadíssimo Consegui Tancar bastante Somente com a Saori E aí O Radamanks Então O Radamanks Ele deu uma queda Shun M É meta Albafika Que é top Deu uma flopada No Radamanks E óbvio Afrodite Tá na frente Do Radamanks Na minha avaliação Que vale mais a pena Investir Minus Ele voltou a aparecer Galera Não tá confiando Tanto aí No RNG Do Ayakos O Ayakos Ele tende A ficar flopando Às vezes Aquele atordoamento Dele Eu não tenho Ainda uma Ayakos Despertado Falta minhas asinhas Mas eu já Enfrentei Ayakos Então tem vezes Que o inimigo Chega lá E controla 3 Tem vezes Que o Ayakos Levanta voo E só controla Quem foi exilado Os outros dois laterais Não consegue controlar Isso é muito perigoso Com o Ayakos Então o Minus Ele já é mais garantido Você já vai controlar Aquele personagem Permanentemente Obviamente Ele deu uma queda Porque muitos jogadores Migraram do Minus Para o Ayakos E aqui eu acho Que o Minus Realmente Tá certo Deveria estar Atrás do Ayakos Porque o Ayakos É melhor Mesmo eu ponderando Esses defeitos O Ayakos ainda É melhor Não quer dizer Que 70% Das vezes Ele vai controlar Somente um Ele controlando dois Já fica legal Mas vai ter Vezes também Que ele vai Controlar três Depende aí Da resistência de status Tem essa ouro Infernal no meta Com a moda O Ayakos Mas enfim Yoga Dourado Realmente Ele tá aparecendo muito Não apenas Por causa da Sasha Mas eu acho Que agora Com a visibilidade Que a Sasha Trouxe para alguns Personagens Incluindo e principalmente Yoga Dourado Que oferece vários Combos para Sasha É uma delícia Sasha com Yoga Dourado Tá? Já fica uma dica aí O Yoga Dourado Tem jogadores Já mostrando Outros talentos Outros combos Que o Yoga Dourado Pode oferecer Para sua compra É Yoga Dourado Com estilo divino É Yoga Dourado Com chun sapuri É Yoga Dourado Com chun divino Então Yoga Dourado Com rags Então Yoga Dourado Ele tem Muitos combos Mesmo É a galera que Não sabe aproveitar Muito bem aí O combo Do Yoga Dourado Se você quiser ver Alguns combos Pesquisa aí Nem play Yoga Dourado Que vocês vão ver Combo de cano de gêmeos Combo de shiryu Combo de Camos divino Tem vários combos Que você pode utilizar Com Yoga Dourado Beleza? Fora que ele congela Também passivamente Bem lento Bem lento Mas ele consegue congelar Pandora Ela tá aparecendo Demais Não sei porque O faraó Tá aqui Mas aqui é porque A ascensão do Afrodite E a Pandora Sendo um dos principais Cautas do Afrodite Faz com que ela Apareça Bem mais Tanto em combos De Bandinha Quanto em combos Que não tem Bandinha Temos aí Se eu não me engano Ela funciona Contra o Abafo Eu não tenho certeza Na hora que aplica o sangramento Eu não encontro Pandora no global Mas eu vejo Quando eu estou procurando Replays aqui no chinês Parece mais Pandora Temos as compras Tem o Ayakos Então Se o Ayakos levantou Voo alguém Pra cada controle Ela vai dar uma curada Também Então o controle Tá um pouquinho Em ascensão Por causa do Ayakos Além do campo divino Do Minus Faz com que A Pandora Se torne uma colandeira De custo zero Até interessante Também Finalmente Eu vi uma June Razoavelmente Aqui Eu acho a June Eu sempre vou defender A June Se ela tá aparecendo Em pelo menos Um terço das lutas Ela é top Personagem que aparece Um terço Que você vai enfrentar É personagem top Aí vamos pegar O Odisseus Cara O Odisseus Quantas vezes você Enfrenta o Odisseus A cada 10 lutas Você enfrenta 4 Odisseus 3 Odisseus Quantas June Você enfrenta 10 lutas Cara Eu não faço muito sentido Mas enfim O Odisseus aparece Mais aqui no chinês Do que no global Mas não é tanto assim Também não Mas a June Deveria estar Melhor Posicionada A June parece muito Mais que o Dourado Era chique Como assim A bandinha Que tá em ascensão Também Eu já consegui Ver os top players Aqui Quando eu procurei Gameplays do farol Já tem um Não parece direto Mas uma gameplay Ou outra Tá aparecendo aí Bandinha dos top players Então Eu acredito Que o farol Poderia estar Melhor posicionado No global Também Eu procurando Gameplays do farol Ele também Tava aparecendo Mais lá Ele tava com Um hate Bem favorável Mais da metade Das lutas Que eu vi Para o Versus outro time Bandinha Tava vencendo Então tá com um hate Bem da hora Não sei se é no bice Da galera Ou que ainda não aprenderam A calterar Mas tá bem da hora Tá Então Subindo aqui Vamos pro Ayori Divino Que pra mim Ele aparece demais Eu não sei Por que ele tá aqui Ayori É um dos top 5 Personagens Atacantes Aqui Dos chineses Ele parece muito mesmo Ayori Chique Eu não Tipo assim O Ayori Chique Eu não vejo ele tanto Né Mas o Ayori Chique É um personagem Que hoje É um personagem Que dá pra arriscar No meta Eu diria pra vocês O problema O Ayori Chique É quando aparece Aquele campo divino Você fica inibido De Dar os tapos Pros tapos Voltar tudo Na sua cara Mas É um personagem Que fica bem favorável Com o meta De Sasha Vindo aí O Aphrodite Vai ajudar também Tem muitos personagens Que utilizam Cosmo de debuff Tem o Shiryu Tem o Aldebo Divino Tem o próprio Albafka E tal Então esses personagens Tem a própria Formação de gelo Só que se você Bane o campo divino Vai dar Uma flopada Na formação do gelo Normalmente a galera Não usa a formação de gelo Se banir o campo divino Então essa estratégia Não funciona O Orfeu Que também é outro personagem Que favorece O Arashic O problema do Arashic Ele sofre daquele mal Que é um personagem Bem papel Tem que ser Protegido também Mas eu acho Que ele deveria descer Talvez para um T2 e meio E tal Ele é bom Ele deveria estar aqui No tier list Mas eu acho que ele está Muito bem posicionado Na minha avaliação De quantidade de vezes Que eu vejo galera Jogando com ele Que reflete Quantidade de vezes Que a galera Tem uma winrate Favorável Com aquele personagem Porque ninguém joga Com o personagem Que você perde A maioria das vezes Começa a jogar Com o Shura Gold E ver se você vai ter Um winrate da hora Substituindo o Sukiyo É assim que você vê Como os jogadores Que estão mais Top rank Ou estão jogando mais Vão substituir o Shura Facilmente pelo Sukiyo Jogos Divino Jogos Divino Aparecendo Mas Depois do Ayakos Ele está até Bem posicionado Aqui Tem um Kamos O Ayakos Parece mais Que o Jogos Divino Mas eu acho que Eu deveria cair para um T2 Aqui Jogos Divino Para mim um dos melhores Personagens do jogo Sempre aparece Muito Com vários combos Bem fáceis De encaixar Além da build Sangramento Que ele é O boss Da build De sangramento Eu acho Que ele está Até legal Aqui Ainda mais Para build Do chinês Que muitos jogadores Não gostam Utilizar Build de sangramento Quero só ver Se o Jamiel Vai aparecer Build de sangramento Vamos ver Se vai ter o buff Do card Também Então onde aparei Aqui Inclamação Parece muito Aqui no servidor Chinês Inclusive No global Não vejo Tanto Mas no chinês Ele parece Muito mais Já que A exclamação De Atena É uma build De personagem Distante O problema De agamação É o Shun MM Também Que incomoda Bastante E o redutor De dano Que sempre tem Aldeba Sempre tem Um Shun Sapuro E tal Isso prejudica Demais As mitadas Que o Milo Pode fornecer Na rodada 1 e 2 Mas ele parece Bem mais que Cano Cano não parece Tanto assim Cano Ele já está Um pouquinho Cansado No meta Para falar a verdade Eu mesmo Não utilizo Cano Mais Então estou Motivado Tanto Para usar Cano É mais Quando eu preciso De 3 De energia Na roda Da 1 Mas se eu preciso De 1 ou 2 Eu vou lá Na Atena Ou vou lá No Doku É só mesmo Se eu precisar De 3 De energia Começar na roda Da 1 Com 6 De energia Garantido Eu pego Cano Como DPS Eu já não Utilizo ele Mais Inclusive O Chirio Divino Também É um personagem Fantástico Com muitos Anti-meta E atacante Sem área Sofre Com o Chirio Divino Que é um problema Do Depteros Também O Odisseus Eu já citei Sobre ele Eu acho que Deveria cair Eu não vejo Tanto Odisseus Assim Daori Top meta Eu acho Que o T0 Ao T1 Todos deveriam Estar No mesmo Pódium Eu acredito Que sim Mas eles quiseram Diferenciar Aqui Então Comandante Pandora Óbvio Que ele deveria Estar no T0 Sem condições Sem condições Comandante Pandora Está aqui A personagem Mais banida Eu acho Do servidor É a Comandante Pandora Como assim O cara Não vai ter medo De banir Um personagem Fraco Vai banir Um personagem fraco Não Bane Um personagem Que enche O raio de saco É a Comandante Pandora XMM Também Uma personagem Muito bom Mas pelo Tudo que ele faz A custo 0 A custo 1 Ele faz muita coisa Essa proteção dele Ficou muito da hora Campo Divino Que é a principal Compo e Controle Atualmente Shonsapuri Também Ele fica aqui Principalmente Para sua pós-vida Pós-vida É muito valorizado Com muitos personagens Que podem falecer Rapidamente Então Shonsapuri É um ótimo destaque Hypnus Sem comentários Dano Cura E ainda Oportunamente Controle aí Calterando alguns inimigos Top demais A Sasha Que A Sasha Ela está interessante No caso Ela vai Mais ou menos A build Da Artemis Vai depender Sempre de Alguns combinhos Também Mas a Sasha Ela está bem da hora Tem muitas estratégias Que você pode utilizar Não é somente Ficar dando contra-ataque Mas a morte suspensa Dela também Delícia Quando você tem Algum personagem Que é bem favorável O Orfeu É muito top Com a morte suspensa Por exemplo Essa galera Que ataca Passivamente Um Daftero Deve ficar uma delícia Com a morte suspensa Também Da Sasha Ou seja Ela já Tente a crescer Com o lançamento Ainda do próximo banner Então a Sasha Com certeza É um dos melhores Personagens Do jogo Atualmente Todos esses A Artemis Também Tem um turno Um dos mais roubados A build de tapinha Se o inimigo Não tiver proteção É a build Mais ofensiva Principalmente com o Sukiô Sukiô Que quebra demais Tem uma dupla Albáfrica Que nerfa demais O dano Do inimigo Também Cara A Artemis É sem dúvida Muito top Persephone Eu não vejo Tanta Persephone Mas acho que ela deveria Dar uma queda Até mesmo Por causa do meta Que eu citei Para vocês O meta Para muito De atacantes Em múltiplos alvos Aleatório Isso prejudica Demais A Persephone Que é bom Para cauterar Mono hit Mono alvo Que é um Alône Que é um Sukiô Mas mesmo assim Tem Alône Que dá kill Na Persephone Prejudicando bastante A menos que você Tenha um redutor De dano Para dar maior Sobrevência A Persephone Alône Top Ela é um personagem Atacante Com os status Bem da hora Consegue ficar Recuperando vida Com a troca de vida E ainda por cima Tem aquela vantagem De um de energia Um dos maiores DPS Do jogo Elimina E a gente consegue Ter uma outra rodada E dar mais uma kill Então duas kills Ao custo de dois de energia Muito top mesmo Temos a Athena De um dos maiores DPS Mas é bem da hora Tem a exclamação De Atena Que depois que você Coloca o Mu Ele fica com uma sobrevida Também Então Atena é bem da hora E oportunamente Pode executar os alvos Temos aqui O Sukiô O Sukiô Ele está mais Periculosidade dele Hoje eu o vejo Como o personagem Mais perigoso Do Sansei Ele é um personagem De papel Mas ele é um personagem Que consegue dar seis kills Dependendo aí Da sua situação Tem um turno Muito forte Com Artemis E com o Shun-MM Também Então Cara Sukiô Está muito bem Posicionado no meta Aqui Nunca apareceu O Albáfrica No Tier 0 Nunca vi Só eu Fico falando bem Do Albáfrica Aparece Mas alguém aqui Também vê o Albáfrica Como um personagem Indispensável Em todas as contas É o personagem Que Ah a cura Está me irritando É Albáfrica Ah eu queria Dar maior sobrevivência Para o meu time Nerfando o dano Dos inimigos É o Albáfrica É No decorrer da luta Vai aplicando Sagramenta E causa um dano Absurdo No inimigo Sem gastar energia É Igual eu falo O Albáfrica É um Tanatos De debuff Não faz Fica lá Pode ser um post E está Só aplicando Os debuff É sim Uma delícia O Albáfrica Além de ser Até barato 19 livrinhos 4 19 não Ele é legal 4, 5, 5, 1 Vai ser 23 livrinhos 23 não É 26 Livrinhos Não é 23 23 livrinhos O Débora Divino Eu não vejo Tanto assim No global Também Teve até um questionamento No Na minha live De ontem Mas o Ney não enfrenta Muito o Débora Divino Assim O maior Cauta do Débora Divino É a June Porque a June Ela prende a alma Coisa tosca Mas ela prende a alma Poderia ter um balanceamento De não prender a alma Mas Aí até facilita Porque aí vai ser Mais um Para dividir o dano Na verdade parece que O O Touro Buffa O time do inimigo Tirando a alma Eu quando uso O Touro Ten June Eu não tiro a alma Inclusive Então vamos lá Então o Touro Ele é bom Tem aquela redução de dano Ele tira a alma Bloqueia a cura Single target Então somente Então somente se for Mesmo cura em ar Igual a Sauripnos Que vai curar Mas se for uma Pandora curandeira Ela vai bugar Naquela cura Do inimigo Por exemplo Não vai ter roubo De vida Então é bem da hora Fora que se for um O Débora bem upado Com muito PV Consegue às vezes Dar kill Em inimigos Que ele tira a alma Também Isso é muito chato Ver um O Débora Tirando aí O seu personagem Então é fantástico Para dar Para esses comentários Personagem absurda Um outro post De dano também E eu citei Para vocês Que o Meta Ele está muito Multi-alvo Se você reparar Tanatos Ataque em área O Albáfrica Ele começa A dar o sangramento Em vários alvos Temos também O Hypnos Que sai colocando Dois, três selos Por rodada Temos o Kamo Divino Ataque em área Temos o Sukiyo Que dá um ataque Em área também Então o Ofeu Que causa dano Em todo mundo O Ayora Que sai distribuindo Dano Em três A seis alvos Por rodada Também O Radamante Ataque em área O Afrodite Também Que ataca Todo mundo Então se vocês repararem De todos esses Que eu citei Temos aqui O Kano Ataque de alvo único Alone De alvo único Praticamente Temos o Aldeba Ele causa dano Também em múltiplos alvos Mas você também Tem a opção De atacar somente um E sobrou A exclamação Que tem o ataque em área E o ataque single target Do Milo Temos o Kano Aqui que é o ataque Single target E vocês podem Reparar Que a maioria Se você pegar aqui Na maioria dos personagens Top Eles são múltiplos alvos Os causadores de dano Então o meta Ele está Muito Atacante Em múltiplos alvos Porque Às vezes Assim Ah Eu vou colocar o Alone Mas aí O inimigo protege alguém Eu gostaria de eliminar Ou esconder alguém Mas se for de múltiplos alvos Você consegue eliminar O time do inimigo todo Ah Eu causo um dano Mas Sei lá Tipo Um Ayori Divino Um Ayori Divino Às vezes Na rodada 2 3 Ele já está Estourando 3 4 E você não escolhe Quem atacar O inimigo Às vezes Não sabe o que proteger Porque ele vai Bater em todo mundo Sabe Eu acredito Que o meta Vai ficar mais forte ainda Com essa estratégia Com O O O Defteros O Defteros Ele vai reforçar ainda mais A estratégia Que vai ter que proteger Em grupo Vai ter Por isso que hoje A cura Ela está muito forte Porque é muito Dano Em vários alvos Que você precisa curar Todo mundo também Né Tem muitos redutores de dano Que prejudica Os atacantes de alvo único Serem mais perigosos Né Você não vê o Kano Um time dando mais Como a outra hora Né Temos aí O Alone Que pode ser parado Por uma Perséfone Que pode ser nefar Do dano Por causa de um Xion Ou até mesmo De um Aldebo Divino Se Ainda mais que a maioria De jogadores Não usam o Alone Com o Cosmo de Dano Usam ele Com a Árvore da Ressurreição Então a galera Está tankando Aí Temos a Afrodite Que acerta Em vários alvos Então o verde Com meta Ele está Literalmente isso É Proteger o grupo Você está Em uma fase De proteger o grupo E causar dano em grupo E oportunamente Quem joga Estratégia de controle Consegue às vezes Quebrar um inimigo Ou outro Mas se vocês avaliarem bem Nós estamos com vários danos Com vários alvos Também Xirio Divino Que está atacando Todo mundo Que ataca O seu time Está vendo Como Às vezes Os ataques A maioria Está sendo inclusive Passivo Xirio Divino Abafra Com sangramento Aldebo Divino O Thanatos Praticamente De ataque passivo O Ayori Divino Que vai Estourando os raios Passivamente Também Estão causando Um dano Extra E é por isso Que eu acho Que o meta Ele mudou A gente tem que se adaptar Referente a isso De proteger Para dar uma sobrevivência Para o seu time Você vai ter que usar Sempre Alguém que protege Geral Cura Geral E não fica curando Um ou outro Como é o problema Hoje Do Xirio Divino Que deu uma queda Hoje Eu já vejo Menos Xion Sapuri Comparado Ao Outror Porque o Xion Sapuri Muitas vezes Ele tem aquela vantagem De reduzir o dano No início da luta Mas o shield dele Não protege O seu time inteiro Então A galera não vai querer Atacar o Xion Sapuri Porque demora demais Falecer E vai proteger Alguém bem Estratégico Do seu time Mas se você já Monta um time Que não é dependente De uma Um personagem só Você vai querer Proteger o time Inteiro Que vai ser aí Saori Vai ser aí Persephone Vai ser aí Uma Sasha Vai ser um Albafco Reduzindo o dano Do inimigo Um Aldebo Divino Reduzindo o dano Do inimigo Então hoje É como eu vejo O meta O meta Tá muito mais Coletivo Do que individual Inclusive O Xion Sapuri Eu acredito Que lá pro final Do ano Ele deve receber Um CR E imagino Que ele Vai aumentar A proteção Para mais aliados Eu acredito Que ele vai dar Algum reforço Dessa vibe aí Ou vai estender Mais A sua redução De dano Ou ele vai ter Um shield Mais longo Ou ele vai multiplicar Os shields Será tipo O Mude Ares Vamos ver Como é que ele vai fazer Mas eu acho Que ele vai ser Alguém que vai Aumentar mais ainda A quantidade Da proteção Em vários Alvos Do que ficar Somente Um alvo Como é hoje E da mesma forma Que o Xion Divino Que tá aí Nas minhas apostas Que deve Talvez entre os Três próximos CR Eu acredito Que o Xion Divino O Cano de Gêmeos Deve chegar Eu chutaria No Lune Xion Divino E Cano de Gêmeos E o Xion Divino Ele Nessa corrente dele Eu acredito Que ele possa Gerar um shield Em todo mundo Dar uma proteção Em todo mundo Ah Causou dano Na corrente Ele vai gerar Um shield Em todo mundo Não sei Embora eu acho Que seria da hora Se ele já tivesse Um contra-ataque De imediato Acertou ali a corrente Toma contra-ataque Bem favorável Para meta de ataque Sem área E com Yoga Dourado Também Mas é isso Galera Esse aí Foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham curtido Comenta aí O que vocês acham Desse tipo de meta Vocês estão gostando Desse meta Ou não Eu para falar a verdade É um dos metas Que eu estou mais gostando É um meta Que está bem atlético Você tem várias estratégias Para utilizar Em campo Embora A mais efetiva É sim A comp De retranca De deixar Os personagens Imortais Mas é um meta Que eu estou gostando Bastante De jogar Naquele meta Que já começou A luta O Kano Deu kill Lá no meu Atacante principal E já perdi a luta Hoje Já conseguimos Elaborar Mais estratégias A gente já consegue Proteger o nosso time Mais fácil Porque tem vários Protetores Não se limitando Não se limitando Apenas Ache um divino Ache um mm Que antigamente Praticamente Era só esses dois Hoje O leque Está muito maior E assim o jogo Vai evoluindo Com cada lançamento Então é isso Vamos aguardar A Sasha Que vai ser mais Um que vai reforçar E comenta aí Quais são os próximos CR Que você Qual é a sua próxima Aposta de CR Um desses três Que eu disse Ou vai ser outro Comenta aqui O que você acha Que eles poderão fazer E nos vemos No próximo vídeo E vai falando aí Tem alguma coisa Que você discorda De mim também Gostaria de ouvir Seu argumento E fui